Olá, seja muito bem-vindo ao curso de SketchUp Layout. Meu nome é Alexandre Souza, sou arquiteto, trabalho com design de interiores, com arquitetura, também trabalho lecionando com softwares na área de arquitetura, como SketchUp, por exemplo. Gravei aí o curso de SketchUp Total e também gravei aqui o curso de SketchUp Layout. Então, o curso de SketchUp Layout, a função dele é criar aqui algumas pranchas como essa, que eu estou mostrando para vocês. E o SketchUp Layout é um software que vem instalado junto com o SketchUp, quando você adquire o SketchUp. Então, a importância de montar a prancha dessa é que eu não preciso, por exemplo, utilizar o AutoCAD para fazer um tipo de trabalho desse, né? Onde eu posso montar a prancha dessa para fazer um trabalho de apresentação de TFG, de TCC, né? Ou mesmo a apresentação para um cliente. Então, eu consigo capturar lá do SketchUp, né? Eu vou abrir aqui o SketchUp, eu consigo pegar a minha modelagem, toda a minha casa, e eu consigo transferir isso lá para o SketchUp Layout. Então, eu tenho aqui pronto na casa as vistas, eu tenho pronto os cortes, as perspectivas. Então, tudo que eu tenho aqui montado no meu SketchUp, eu consigo colocar lá no Layout. Aqui eu até conseguiria colocar a cota, né? No SketchUp mesmo, mas aí quando você começa a girar, as cotas começam a ficar confusas, não é aquela coisa muito legal. Então, eu consigo colocar a cota de forma correta lá no SketchUp. Eu consigo montar a prancha, porque aqui na própria modelagem eu não consigo ter junto o corte, mais a planta, mais perspectiva. Então, tudo isso eu só consigo montando lá no Layout, onde eu consigo colocar perspectiva, várias perspectivas. Eu consigo colocar aí elementos para montar a minha prancha, né? Como textos, textos fixos. Isso lá no SketchUp não é possível, né? Deixar um texto fixo aqui na tela. Como um carimbo, né? Eu consigo colocar aqui carimbos também de arquitetura. Esse daqui é um carimbo um pouco menos elaborado do que um carimbo de arquitetura, mas eu consigo colocar também, né? Um carimbo de arquitetura. Posso importar do AutoCAD e colocar aí todos os textos necessários no meu carimbo, fazer uma apresentação. Monto, planta, corte, fachada para um projeto, como um projeto executivo, consigo colocar as cotas. É claro que ele não tem as mesmas configurações aí do AutoCAD, por exemplo, mas eu consigo aqui trazer o meu projeto, colocar as cotas e fazer aí uma boa apresentação, tá? Então aqui, por exemplo, eu tenho o texto escrito elevação frontal. Lá no SketchUp eu não consigo isso, né? Colocar esse texto, mas eu também consigo copiar aqui os elementos, uma elevação, por exemplo, eu consigo trocar aí de uma fachada para um corte, desde que você já tenha feito aí o corte lá no SketchUp, tá? Então isso é feito tudo de forma muito rápida, muito prática e a montagem de prancha fica muito tranquila, né? Não é uma coisa muito complicada montar uma prancha aqui no SketchUp Layout, tá? E eu vou ensinar aí tudo isso para você. Então a gente começa aí na próxima aula já com as primeiras ferramentas aí no SketchUp Layout, tá bom? Nos vemos então lá na primeira aula. Até mais! Tchau!